Bem, pega algo pra comer ou pra beber, sente-se ou deite em algum lugar confortável, que hoje eu e o Contente do Canal Com TV, vamos expor a verdadeira origem do YouTube e seus 3 fundadores um pouco quanto safadinhos. Safadinhos, tio Sam? Mas como assim? Pois é, Contente. Safadinhos porque no dia em que o YouTube foi criado e pensado e upado na internet, o YouTube tinha uma única função que a maioria das pessoas não sabiam, a função de pegar alguém. Pois é, assim como esses aplicativos que vocês já devem conhecer. E o motivo é só vocês virem comigo e com o Contente do Canal Com TV que a gente vai explicar pra vocês. Fala povo, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Tio Sam e é um prazer ter vocês por aqui. Antes do vídeo começar, vocês já sabem, né? Se inscreve aí, até porque mais de 56% de quem assiste aqui os vídeos não são inscritos. Então vai, aperta nesse botãozinho aí de se inscrever que vai me ajudar demais. E vocês vão sempre ficar por dentro dos vídeos novos. Dito isso, vamos lá. Bom, provavelmente você deve ser viciado no YouTube assim como eu. Sério, eu passo mais tempo no YouTube do que fazendo qualquer outro tipo de coisa. Não é nem meme. Eu sempre acompanho os vídeos, eu sempre tô comentando YouTube afora. E eu não saio dessa plataforma vermelha. Eu não sei o que acontece. E vem, já que a galera gosta tanto assim desse sitezinho vermelho, tô contente. Conta pra gente um pouco sobre a origem desse site. Opa! Galera, o YouTube, ou na tradução, você no tubo, não tem esse nome por acaso. Em 2004 tava começando o Orkut aqui no Brasil. E pra quem não sabe, foi o próprio Orkut a primeira rede social a fazer sucesso por aqui. Mas antes, eu queria dizer pra vocês que já existiu um site de vídeo antes do YouTube. E acredite, ele era brasileiro e o nome dele era Fotolog. Um site que aceitava postagem de vídeos antes do YouTube. Mas como era brasileiro e não ganhou tanta fama assim, acabou que ele não virou internacional. Não virou um site que fosse visto e acessado por pessoas de todo o mundo. Orgulho brasileiro! Enquanto tínhamos já o Fotolog na época no Brasil, o YouTube bebezinho começou, veja só, num galpãozinho em cima de uma pizzaria e um restaurante japonês, lá em St. Matthew, na Califórnia. Três amigos estavam cansados de serem funcionários de uma empresa famosa de pagamentos, o PayPal, tu conhece? Não. Pois bem. E foi aí que esses três tiveram uma brilhante ideia e começaram a pensar em criar um sitezinho de vídeo aí pra... Eu vou contar no final do vídeo, mas isso foi lá em 2004 a ideia inicial do YouTube.com. Enquanto as redes sociais ainda estavam começando e o Fotolog estava bombando no Brasil, eles queriam criar uma espécie de Tinder antes mesmo do Tinder existir. Pois é, galera. Um lugar focado pra encontrar, supostamente, o seu par perfeito. Pois é, galera. O YouTube era uma rede social de encontros, literalmente um site pra pegar geral. E isso eu acredito que vocês não sabiam, né? Só que, diferente dos aplicativos que a gente já tá acostumado de ficar deslizando pro lado e pro outro como se fosse um mercado, o YouTube raiz de verdade no começo nem upava vídeos e a página era bem peculiar. Você criava seu perfil pra pegar as gatinhas ou gatinhos colocando seus dados, fazia busca de filtros por interesse e aí torcia pra encontrar alguém que se interessasse por ti. E foi só depois de dois meses depois do lançamento, em abril de 2005, que aí sim eles liberaram a função de vídeos por streaming, que era literalmente uma revolução pra época. Sério, véi. Tocar um vídeo sem ter que baixar foi um sucesso absoluto. Tanto que o resultado é... Hoje em dia. Só que, eu ainda me pergunto. Se o YouTube nem aceitava vídeos no comecinho, e o sistema de busca pra achar meninas ou meninas eram meio lentos, imagina que estranho, véi. Ficar esperando e torcendo pra alguém se interessar por ti sem ter muita informação. Eu diria até mesmo um pouco bizarro, né? Sei lá, eu pelo menos diria isso. Sam, muitos dizem, né, oficialmente, né, que esse é o primeiro vídeo do YouTube. E o contexto desse vídeo, basicamente, era focado como um vídeo pra arranjar um webnamoro, logo do tipo. Tanto é que o alemão cofundador, Jod Karim, criou o primeiro canal oficial do YouTube, o canal Jod, com o intuito de arranjar um encontro mesmo. Até porque dá pra ver que ele tava lá todo gatão, estiloso e tals, ali no zoológico, pra conseguir um encontro aí, um webnamoro, sei lá, uma crush. Sendo assim, o Jod Karim se tornou o primeiro canal e o responsável pelo primeiro vídeo oficial da história da plataforma. E eu digo oficial porque, supostamente, o que te contaram é que esse era o primeiro vídeo, né? Só que, mano, a chance é grande de não ser real. Existiu um verdadeiro primeiro vídeo confirmado por vários programadores e tal, né, que estavam pesquisando lá e tal, e bombou um vídeo do canal Detective Realm, que expôs que tinha dois vídeos iniciais do YouTube de testes. Spir, como o YouTube estava fazendo testes nos dois primeiros meses, os dois vídeos intitulados como Contest e Contest One foram os supostos dois primeiros vídeos da plataforma. Só que, né? Meu consagrado, olha como o YouTube era em sua origem. Um site azul, acinzentado, com branco horroroso. Agora, esse branco aí do fundo me deixou cego só de olhar, cê é louco. Aí, eu, contente, eu mergulhei numa viagem ao tempo da internet, voltei ao passado, congelado, e eu até tentei acessar a versão cache do canal do Jod, e olha só o que eu descobri. O canal era focado em dicas, até de como pegar a mulher, e tinha mais de um vídeo. Eu fiquei empolgado. Puta que de pai! Mano, o primeiro canal do YouTube, cê tem noção disso? Tinha vários vídeos, não só aquele do zoológico. E o bagulho tem uma origem, né? Safadenha. Tem noção disso? Que da hora! O dono do primeiro vídeo oficial do YouTube, na verdade, tinha outros vídeos. Só que, infelizmente, a gente não sabe muito bem o que aconteceu com eles, e a gente não consegue encontrar esses outros vídeos. Só que... Será que eram outros vídeos pra tentar conquistar as gatinhas, véi? Eu não sei. Pelo menos eu acho que sim. E vocês? Me falem aí nos comentários. Eu tenho que deixar aqui uma anotação. Tô contente. Eu sempre via outros criadores falando sobre a expressão caixa de comentários. Véi, agora eu entendi. Os comentários literalmente ficavam numa caixa. Mano, que layoutzinho feio da porra era esse do YouTube, véi? Que cor meio estranha tudo era. Meu Deus, véi. Só que é aquela coisa, né? Os três fundadores, eles estão de parabéns. Eles literalmente carpiram o lote. Eles transformaram o que era muito feio em algo muito da hora. Tá, beleza. O YouTube era um site de encontro em seus dois primeiros meses de vida. Teve vídeo antes do primeiro vídeo. Uma doideira total. Eu sei. E como se a situação não fosse misteriosamente esquisita o suficiente, os três fundadores repararam que as pessoas ao invés de fazer um Tinder da vida e começarem a procurar os amores de suas vidas passando mó vergonha em vídeos a 144p, as pessoas estavam usando o YouTube, pesquisando e postando uma coisa que eles jamais imaginariam. No caso, os três fundadores. As pessoas estavam à procura e consumindo vídeos de gatinhos. E depois disso, literalmente começou uma verdadeira revolução nessa plataforminha vermelha. Que, aliás, essa cor foi escolhida de propósito pro logotipo. Porque vermelho é a cor do amor. E aí tinha tudo a ver com a proposta original do YouTube, que deu ruim e não foi pra frente. Ou deu bom, né? Sei lá, os caras ficaram multimilionários com essa bodega. Enfim, continuando. A revolução veio primeiro na forma de gatinhos. Os vídeos de gatinhos também provaram pros três caras que o YouTube era muito mais que um Tinder mó feio. Na verdade, o YouTube era a plataforma de vídeos aleatórios na internet. Primeiro, os gatinhos. Depois, vídeos de desafios. Cacetadas. Mano, o YouTube desistiu da ideia de ser um Tinder, mas não tinha mais dinheiro pra manter toda essa estrutura mundial de vídeos armazenados. E, ainda, foi ameaçado de três processos por direitos autorais. E os caras em cima da pizzaria com restaurante japonês não tinham dinheiro pra pagar o processo. Daí, logo veio a Google um ano depois do YouTube estar no ar. Ela fez a proposta e comprou, dos três fundadores do YouTube, o site vermelhinho. Pela bagatela, de adivinha quanto? Um bilhão e sessenta e cinco milhões de dólares, que na época era muita grana. Cê é louco. O que, tipo, acaba ficando barato hoje, galera. Porque o YouTube tava faturando quinze bilhões por ano. Então, tipo, troco de pão. E o resto da história você já conhece. E eu acredito, cara, que não preciso explicar muito pra vocês, porque é o que a gente tá vivendo hoje em dia. Com TV, aqui. E é com você, meu caro tio-san. Muito obrigado. Pra galera que viu o vídeo até aqui, muito obrigado. Eu peço demais que vocês vão aqui embaixo nos comentários fixados, que tem o link do canal do ComTV. E comenta no último vídeo dele, um vim pelo tio-san. Sério, cês vão fortalecer demais ele na nova fase. E é isso. Se vocês gostarem do Com, se inscreve lá, que vocês vão ajudar demais ele. E eu vou ficar bem felizão. Dito isso, muito obrigado. Vocês são demais e é aquele papo de sempre de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho